Vamos lá, a lista encadeada simples, assim como qualquer lista, ela precisa de nós, os nós, ou nodo, ou itens da lista, porque não existe uma lista sem itens, não existe uma lista sem os nós, sem os elementos que acompanham a lista. Então, para isso nós estamos criando a classe nó, e aí a classe nó, ela vai ter esses elementos aqui, que nós estamos vendo. Então, nós temos aqui, pessoal, a classe nó. Na classe nó, nós estamos passando para ela, no seu método inicializador de atributos, um valor. Além de ter o valor que a gente passa para ela, nós temos o quê? Um atributo próximo, para ela saber quem é o próximo da lista. Porque, afinal de contas, o nó, ele representa apenas um elemento. ele precisa saber apontar para outro elemento, para que a gente possa ter uma lista. Então, essa setinha aqui, ela é representada justamente pelo atributo nó próximo. E aqui dentro, de cada uma delas, nós temos um valor. Então, isso aqui é uma lista. E ela é composta por nó, cada nó tem um valor e sabe apontar para o próximo nó. É só isso. É, esse é o objetivo. É só uma estética. Não precisa, se você não quiser. No lugar da setinha, você pode colocar uma vírgula, igual eu estou fazendo aqui. Vírgula. Aí você salva. E aí você executa. E está lá, vírgula, em vez de setinha. Tirar o noni? O noni é para ficar aí. Apontando com o final da lista. Entendeu? É o final da lista. O noni representa o final da lista. Mas veja que a impressão na tela é só estética. Se você não quiser o noni ali no final, é só você programar para não ir o noni no final. Entendeu? Você conseguiria programar isso aí para... Consegue, você é bastante inteligente. Então, ela é só estética, né? Então, pessoal, a classe nó, ela é só isso. O que ela tem aqui? Uma linha, duas, aí depois três, quatro, cinco. Tem seis linhas de código. Se eu tirar essa linha em branco aqui, fica seis linhas de código. Então, isso aqui é muito simples. Se eu fosse pedir uma prova, desenvolva aí, na caneta, a classe nó. Você conseguiria descrever? É só as seis linhas de código. Eu posso pedir, de repente, quem sabe. Eu não sei. Então, pessoal, alguma dúvida sobre classe nó? Dúvidas aí? Giovanna só estava com dúvida na estética da impressão. Então, pessoal, esse método aqui... Esse métodozinho bem aqui, ele serve para representar um objeto. Na hora de imprimir, com que forma você quer que ele seja apresentado? Aí você programa ele dessa maneira, para ser representado assim. Só para impressão. Só para impressão. Então, esses atributos aqui, que tem underline, underline, toda classe Python tem várias funções, vários métodos embutidos dentro dela com underline, underline. São funções especiais, dentro de Python. Quando você cria a palavra class, ele já ganha isso aqui de presente. Basta você só programar. Então, quando você instancia, cria um objeto, e init é chamado. Quando você manda imprimir o objeto, o rapper aqui de representação é chamado. Outra coisa. Se eu fizer... Vou fazer um teste aqui de experiência, só para me trocar e botar isso daqui, STR. Executar para eu ver se tem o mesmo resultado. Tem o mesmo resultado. Esse STR é uma representação em string do objeto. O rapper também. Mas o que eu entendi é o seguinte, o rapper de representação é para você usá-lo de uma forma em que, quando você chamar essa função, você apenas dá um CTRL-C, CTRL-V e cria um novo objeto. Então, o mais ideal seria STR, e não o rapper, para esse caso aqui. Mas é uma coisa além... É margem de fora do conteúdo. Então, não vou entrar em detalhes. Mas você pode usar o STR. Mas, semanticamente, o correto aqui é STR. Não é o representação. Porque o representação significa colocar um objeto na tela, impresso, numa forma em que você seleciona ele, esse texto, e já joga no código para instanciar o objeto. E o STR, não. O STR é a forma como você quer que seja impresso, numa impressora, na tela, para o usuário ver. Como sendo elemento da classe lista? Como sendo um atributo, você fala, não é? É ele aqui. É um atributo. Início é um atributo do tipo o quê? Tipo nó. Essa é a sua pergunta. Mas só que você não percebeu. É o tipo nó. E aí, uma forma de imprimir a lista, ele imprime dessa maneira. Vocês entenderam aqui, que essa impressão, que essa impressão de lista... Deixa eu colocar aqui. Aqui, olha. Bem aqui e bem aqui. E depois, no meio, eu coloco só o... Início. Então, eu estou imprimindo apenas um objeto. Vocês perceberam que eu estou imprimindo apenas um objeto, do tipo nó. E esse único objeto, o que ele faz? Ele chama outros, não é? Quando ele é impresso, esse início aqui, que é do tipo nó, ele está sendo impresso, o que ele faz? Ele imprimiu o valor, que é um atributo dele, não é? O valor é um atributo dele. Mas, ao mesmo tempo, um outro nó está sendo impresso. Aqui. E o que ele sabe fazer? Ele sabe que tem que imprimir o quê? O valor também. E depois, imprimir o próximo. Então, há uma sequência que vai chamando um, vai chamando o outro. Eu não usei loop, não usei for, não usei while. E ele vai chamando um ao outro, sem fazer um laço de repetição. Por isso, quando você vê aqui na impressão, aqui na impressão, você consegue observar isso aqui, não é? Eu tenho dois nó, e ele vai chamando um ao outro aqui. Até o final da lista, que é noni. Quando ele chega em noni, ele sabe que não tem mais o que ser impresso. Porque é noni, é nulo, é vazio. Então, ele para aí, e acontece o quê? O fechamento do colchete. Aí, o colchete fecha. Ele abre e fecha aqui. Só a letra A, que é o início, que chama B, que chama noni. Eu acho, assim, muito inteligente isso aqui. Porque se eu fosse pedir para vocês fazerem, vocês não iam pensar dessa maneira, vocês iam pensar no iro, né? Para fazer um laço de repetição, e sair pesquisando quem é o próximo, imprimindo, próximo, imprimindo, próximo, imprimindo. E aqui ele chama, é como se fosse uma função recursiva. Ele vai chamando a si mesmo. Não é interessante isso? Tá, pessoal. Ué, acabei de mostrar. Esse daqui é a função em que o objeto sabe se imprimir. Ele sabe se imprimir. Então, quando eu faço aqui na lista a impressão, o que a lista faz? Ela manda imprimir um objeto do tipo nó. Esse objeto do tipo nó, ele já sabe ser impresso. Na hora que ele vai imprimir, ele imprime o quê primeiro? Valor. E depois o próximo nó. O próximo nó é B. Então, quando o B entrar aqui para ser impresso, o que ele vai imprimir? O valor de B mais o próximo, que no caso é noni. Entenderam? Para mim fazer a lista ficar mais limpa, de enxergar, vou botar um barra n aqui, e um barra n aqui, e vou executar novamente só para limpar a lista. criar um espaço, uma linha vazia entre eles. Então, vou fazer aqui novamente. Dá um CLS primeiro. CLS. Agora tem um espaço, em cima e embaixo, para poder visualizar melhor. Então, recapitulando. A lista vai imprimir esse pedacinho aqui, mais o nó inicial. O nó inicial vai botar o valor dele aqui e chamar o próximo. O próximo vai botar o valor dele aqui e chamar o próximo. E se tivesse uma letra C aqui, ele ia chamar o próximo. Que, por sua vez, ia chamar o próximo. Até o final, aonde ele ia botar o colchetes, que é onde encerra tudo. Capite? Pessoal, isso daqui é o básico, então, para a criação, de uma lista encadeada, simples. É isso aqui. Agora, a partir daqui, que deu seis linhas, mais uma, duas, três, quatro, cinco, onze linhas. Agora, o que vocês têm que fazer é o seguinte, uma lista, ela tem várias operações. E aí que vem a parte que vocês entram com os seus neurônios. Vocês vão ter que criar lá uma função, uma função para, é um método, como é uma classe, def, inserir, aí o pass, aqui é self também. Aqui no caso, então, nós temos um novo nó, que é do tipo nó. Então, aqui nós temos a operação de inserir, que eu quero deixar com vocês, aí, para vocês que fazem isso. Isso. Pessoal, eu quero muito que vocês fiquem animados para fazer isso. Se vocês fizerem esse método, inserir, eu posso dar duas escolhas, uma opção de duas escolhas, sair mais cedo, ou, é para quem fizer, a equipe que fizer primeiro, sair mais cedo, ou ganhar um ponto extra. A escolha é de uma equipe só, que é essa equipe que vai fazer esse método primeiro. Primeiro que fizer... A vida é muito complicada, cara, não dá para ganhar tudo. É um só dos dois. Pessoal, levanta a mão, quem é que vai tentar fazer esse método? Só Elias e Natália. Não é Natália? Ah, você está de capuz, parece que era Natália. Pode. É a Gabriele. Gabriela, quem é a sua equipe? Quem é a sua equipe? E por que vocês não estão sentados juntos? Considerando que só duas equipes vão tentar fazer, eu vou cancelar, e vou continuar a aula. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o método inserir. É porque a participação está menos da metade, entendeu? Então, vamos lá. Eu tenho esse método aqui, só que ele tem que ser inserir Início. O outro método vai ser Inserir no final. E o outro método que vai ser Inserir na posição específica. Inserir no meio, né? Inserir meio. Esse Inserir no meio, você vai precisar solicitar para o usuário uma posição. Então, são esses três métodos de inserir. Tem três métodos para excluir também. Então, eu vou colocar aqui também. Excluir. Excluir no início. Então, você não tem um novo nó para excluir, né? Excluir no final. E você tem excluir no meio. Para o meio, você vai precisar de uma posição. Então, tem os três métodos de excluir, três métodos de inserir. E precisa de um método chamado tamanho, né? Também. apagar a lista, né? Apagar a lista é muito simples. Para você apagar a lista, você vai lá no início, coloca o none no valor e acabou. A lista foi embora. Você perde a lista. Se você perder o início, você perdeu a lista toda. Você já ouviu falar de Gabbage Collector? Gabbage Collector? Em Java tem isso. É uma funcionalidade que algumas linguagens têm que ele vai observar que existe um valor na memória que não está sendo referenciado. Perdeu a referência. Quer dizer o quê? Que você não vai conseguir usar porque não existe mais a referência. Quando isso acontece, ele limpa a memória. É. Porque ele fica perdido no espaço, né? Aí a linguagem vai lá, tem, no caso do Java, é a JVM, mas o pai também tem isso. Quando o programador perdeu a referência, ele não consegue acessar. Então, aquilo é lixo. Aí ele apaga. Por isso, quando você for em self, início igual a none, ele vai pegar a lista e jogar fora. Perdeu a referência. Sim, simples. Então, pessoal, três métodos inserir, três métodos excluir e o tamanho. em homenagem aqui ao Elias, vamos colocar o método de apagar a lista. Selfie.início, recebe none, já era, acabou, era só isso aqui. Só isso é? Para apagar a lista, é. Você pede a referência, aí já era. Vamos lá, quem é que já fez o primeiro método de inserir início? Já fez ali o primeiro método de inserir início? Olha, vou dar uma dica, inserir no final, baixar, você está fazendo qual, Giovana? Qual método? Uma dica, Giovana, inserir no final é mais fácil. você está tentando inserir no início? Está tentando inserir no início? Não, não. 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 Não tem, né? Eu vou mudar aqui para ser uma coisa genérica Vai ser valor Aqui também Vai ser valor Eu posso fazer um método ali Eu vou fazer o inserir no final Eu vou fazer o inserir no final E aí Giovanni Eu vou fazer o inserir no final Gabriel, eu vou fazer aqui o inserir no final Eu acho que vocês estão fazendo o inserir no início Então eu vou fazer aqui o inserir no final Vamos lá Então para eu inserir um valor no final Eu vou chamar aqui Novo nó Que recebe Um objeto do tipo nó E colocar o valor aqui dentro Depois disso Eu tenho Que botar no final Então Para botar no final Eu vou ter primeiro Que fazer Eu tenho que percorrer a lista primeiro, né? Porque se eu só fizer isso aqui Selfie ponto início Ponto próximo Eu só consigo colocar o segundo elemento No final Se eu colocar assim Vai estar errado O que eu preciso fazer então? Eu preciso percorrer a lista Então eu não vou fazer isso agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou Eu vou fazer um método Inserir no início Então eu vou vir aqui Botar esse código Que eu já estava escrevendo ali Não sei se vocês estão fazendo igual, né? Novo valor Nó Valor Um objeto Novo nó Self início Eu não posso fazer isso aqui Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar Se é no início Eu vou colocar aqui O nó auxiliar Que vai receber Selfie ponto Início E aí Selfie Selfie início Vai receber O novo nó E novo nó Vamos lá Novo nó Recebe O nó valor Aí o auxiliar Recebe o self início E aí O novo nó Esse auxiliar aqui Eu preciso colocar Aqui Esse PES Vocês entendem Para que serve o PASS Significa que Como o código Não está desenvolvido Eu estou falando Para o interpretador Passar Ou seja Passe essa vez Ou pule Ou ignore Entendeu? Como agora eu já coloquei um código Eu posso apagar ele Pronto Está terminado Vou fazer o teste agora Se consigo inserir realmente Um valor aqui Bora fazer o teste? Vamos lá Primeira coisa O que eu fiz aqui? Criar novo nó Com o valor que foi passado Pelo usuário Que na verdade É um argumento Depois eu fiz a troca Eu usei o auxiliar Auxiliar para fazer a troca Depois eu Novo nó Novo no início E o antigo No final Bora fazer agora O teste Então eu tenho a lista A Lista B Aí eu vou criar aqui Um outro nó Que é o nó 3 Que ele vai ter A letra W Depois eu vou chamar Lista Ponto Inserir No início Ah é Não preciso colocar aqui Não preciso criar o nó 3 Ele vai criar para a gente Porque aqui é um valor qualquer Vou colocar o W aqui E depois imprimir a lista Bora ver se vai inserir no início Então vamos lá Até o momento era só isso aqui Agora eu estou inserindo no início E o W tem que aparecer antes do A Bora ver se vai aparecer antes do A Olha só Foi inserido no início Então o código funcionou Viu aí Andrei? Funcionou o código Está lá Está no início Vamos Vamos Oh Oh Tchau 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 Eu falei tchau 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 Pessoal vou colocar esse código Lá no swap Viu